Que lugares fora do Brasil você já fez show? Pra onde a tua música já te levou? Para a Itália, muitas vezes. Pra França, Inglaterra, Japão, Austrália, Canadá, Luxemburgo, Estados Unidos, vários países. E lá você faz show mais pra comunidade brasileira daquele país? Sempre, né? Mas, por exemplo, agora no Canadá tinha uma boa parte do público de canadenses, né, Beto? Na Inglaterra também. Que legal. Quando foi? Na Inglaterra também. Foi ano retrasado, né? Antes da pandemia. Caramba, é recente. E no outro ano, antes do Canadá, foi Austrália e sei lá. Só vindo lá. Loucura, hein, cara? É. Mas é muito bom, cara. A primeira vez que eu estive no Japão com o grupo Katinguele. E nós chegamos lá, nós tocamos Hamamatsu, Oyama. Foram três ou quatro cidades, né? E tinha uma mulher, uma moça que ela andava com todos os nossos discos lá. E ela não falava português, né, cara? E, pô, ela tinha um vinil que era o vinil do Benno Íntimo, que era o nosso primeiro álbum. Eu falei, caramba, mano, a mulher tem esse disco aqui no Japão, né? Aí hoje eu vejo aquela molecada tocando na internet, né? Os coreanos, os japoneses, os orientais. Você fala, olha que da hora. O samba foi lá. Referências, né? É, porque o que acaba acontecendo com o samba, o samba raiz, o roots que a gente conhece, são pessoas como eu, assim, como os artistas meus contemporâneos do samba e do pagode. Nós somos sambistas, né? Mas quando chega no exterior, vai ter um show de samba, por exemplo. Aí chega lá, quando você vai ver, são grandes artistas brasileiros, mas que aqui no Brasil, ninguém fala que é samba, fala que é MPB. Aí chega lá, você vê os nomes e fala, caramba. Então existe um circuito aí que é bem selecionado pra essas pessoas. Então quando o estrangeiro tem o contato hoje com a internet e com o samba da forma como a gente faz, então eles falam, ah, entendi. Porque não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? Hoje se você pegar a música globalizada, tem muito lá do MPB. Porque a bossa nova, ela é samba, né, cara? Ela é filha do samba. O samba é a música mãe da música brasileira, né? O samba tá pro Brasil como tá o R&B pra música norte-americana. Sim. Ela é mãe dos gêneros. O samba é a mesma coisa no Brasil. Sim. Tá todo mundo ali dentro do bagulho dos... O samba tá ali. O samba no começo ele foi muito marginalizado? Dentro da indústria musical? Não, hoje a gente pode falar mais abertamente sobre o preconceito, a origem do samba, né? Se o samba é a música mãe da música brasileira, o samba vem da África, o R&B é a música mãe da música norte-americana, o R&B vem da onde? É pai do blues, né? É pai do rock. É, o jazz e blues também foi marginalizado lá, né? Só que aí, quando surge o rock, aí Beatles, né? É o visitar, aí a coisa já vira pra aquilo ali. Tem um documentário super legal, daquele guitarrista do... A banda do... Caralho, tô ficando velho. Tá, né? Ajuda, universitários! O guitarrista do... Daquele grupo lá, que o cara é pai do filho da Luciana Gimenez, agora esqueci. Mick Jagger. Mick Jagger. Rolling Stones, né? Não é? Olha o R&B que dá. O cara fala, pô, o Salgado faz uma história longa porque eu esqueço o nome das pessoas, das coisas, né, cara? Você deu a referência e nós chegamos lá, o que importa é isso. O guitarrista, cara, esse cara, pô, que foda. Ele ficou um período tocando com a galera, até pra Jamaica ele foi, né? E ele ficava só no meio da negrada mesmo. E quando os Rolling Stones chegaram lá nos Estados Unidos, eles iam pra esses lugares, porque os discos que eles consumiam lá na Inglaterra... São segundos, só um momento, que chegou um momento histórico. Olha aí, olha quem chegou. Olha quem chegou. Aêêêê! O Salgadinho! Eu mandei mensagem falando, falta muito que o Salgadinho quer Salgadinho. Vamos lá, Cris, segura só. Você tava falando dos Rolling Stones, do jazz, do blues, do rock? O samba é a mesma coisa. Uhum. E aí... Imagina, um país como o nosso... Onde nós passamos por um período de eugenia, né? Uhum. E aí tudo que vem da gente é marginalizado. Uhum. Aconteceu o mesmo com o rap? É bom, mas seria melhor se fosse nosso. É da hora. Nosso país é um país continental, multirracial, mas essas coisas existem, infelizmente. Hoje ainda acontece com o funk, né? O funk hoje, na minha opinião, e os números dizem isso, é a música brasileira mais consumida no exterior. Uhum. E as pessoas de fora já se apropriaram disso, e é uma música daqui. Então, as pessoas podem não gostar do funk. Mas eu acho que culturalmente o país merece um cuidado de apropriar das suas coisas. Assim como as questões da fauna, da flora, a nossa ciência, né? Uhum. Então... Tudo sempre é tomado, né? Tudo tomado. Mas vamos embora, não vamos falar disso não. Que é que o buraco é mais embaixo, né? Uhum. É. É chato falar disso, né, Júri? Ainda mais que nós estamos comendo um pastel. Estamos comendo um pastelzinho. E...